O Vasco bateu Londrina por 1 a 0, na tarde deste sábado, 18, no Estádio do Café, em partida disputada pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Daniel fez o gol do triunfo, que marcou a estreia do treinador Maurício Souza à frente da equipe vascaína. Com o resultado, o gigante da colina assumiu a vice-liderança da competição nacional. O cruzmantino atingiu ainda a marca de três vitórias consecutivas pela primeira vez na Série B e com a sequência positiva, o clube termina a rodada 4 pontos atrás do líder cruzeiro, e 7 à frente do esporte, primeiro time abaixo do G4. Bom desempenho em campo que não impede a diretoria de seguir atenta ao mercado da bola, para reforçar o elenco. Cria da colina, o centroavante Renato Kaiser entrou recentemente no radar do Vasco e da 777 Partiners, grupo norte-americano que está próximo de comprar 70% da saf do clube. O jogador de 26 anos vive momentos de turbulência no Fortaleza e a tendência é que seja negociado na próxima janela de transferências, que abre em 18 de julho. O leão do PC desembolsou 6 milhões de reais para tirar o atacante do Atlético PR no início da temporada. Kaiser foi artilheiro do clube paranaense em 2021, e campeão da Copa Sul-Americana. Mas a diretoria vascaína terá concorrência dupla no mercado. Além do próprio Furacão, o Grêmio também já manifestou interesse em contar com o atleta revelado pelo Vasco. Neste sábado, 18, após a vitória por 2 a 0 para cima do Sampaio Corrêa, em Porto Alegre, o vice de futebol do tricolor gaúcho, Denis Abraão, admitiu a possibilidade de uma negociação. Está no radar. Nos foi oferecido. Tem jogador nosso lá, Juninho Capixaba. Quem sabe não pode vir um deles para cá, fazer uma ponte, revelou o dirigente.